Como surgiu a iBent? Então, a iBent surgiu da própria motivação das fundadoras, a Andrea, eu e Débora, onde a gente viveu anos na academia e tinha uma dor muito grande de querer encontrar produtos de laboratório. E aí, a partir dessa experiência viva, própria, a gente fundou a iBent com o intuito de tornar a ciência mais eficiente no encontro de produtos laboratoriais para a ciência. E como que funciona a iBent? A iBent é uma plataforma única, a primeira plataforma de produtos laboratoriais no Brasil, onde o cientista pode encontrar o que ele precisa para o seu experimento a qualquer tempo, de forma muito rápida, de forma muito simples. E isso demanda um tempo muito curto para ele usar essa plataforma, sem problemas. E como é que está funcionando? Está para ser o marketplace, está no Rio de Janeiro, vocês estão pensando em colocar no Brasil todo? É, isso. Ele começou funcionando, operando na cidade do Rio de Janeiro. Em breve, nós vamos fazer um lançamento nacional. É um marketplace, uma plataforma, onde você pode comparar preços, comparar especificação e comprar o produto diretamente através dessa plataforma da iBent. Qual foi a sua maior dor ao fazer a iBent? O primeiro desafio foi que, como cientista, tirar o chapéu de cientista e votar no chapéu de empreendedora. Então, tornar isso realmente real, construir um modelo de negócio, fazer tudo isso acontecer e estudar, realmente foi um grande desafio, que tem sido diário, mas hoje realmente tem sido mais fácil do que há um ano atrás. E vocês estão em busca de investimento? Sim, estamos em busca de investimento. Hoje nós estamos em busca de investimento anjo, para que nós possamos alavancar o negócio, tornar ele mais com novas ferramentas, que tem que ser desenvolvidas dentro da plataforma, para ela se tornar mais atrativa. Se o investidor quiser procurar, como é que esse investidor acha vocês? Então, pode encontrar a gente no nosso site, tem nossos telefones, nossos contatos, mas pode escrever também para a gente, andreia.ibent.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.